Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje nós vamos brincar, tô aqui no nosso Windows, né? Vamos fazer uma imagem de Windows pra você pôr na pendrive. Alucinando aí, o que que já não tem no canal sobre isso? Uma coisinha especial, hoje eu achei o tutorial desse cara aqui, o Chris Tites Tech, ele tem um canal no YouTube também, vou deixar na descrição aí tanto o vídeo desse procedimento que ele fez, tanto quanto essa página dele. Por quê? Essa aqui tem uma coisa especial, a gente pode embutir algumas coisas, pode não, vai aprender como embutir algumas coisas nessa imagem, como os drivers, atualizações, alguns programas e automatizar aquelas perguntinhas chatas, depois que ele reinicia, né? Aquelas coisinhas enjoadas lá que fica enchendo o saco da gente pra gente vigiar a máquina, né? Obviamente que você pode tentar colocar o maior número de drivers possível, caso você trabalhe com isso, precisa, ou simplesmente queira, né? Pra poder, porventura, qualquer máquina que você ligar essa pendrive pra formatar, já ter os drivers. Eu não vou fazer isso hoje, mas mostro como faz. Então se falta a vinheta, vamos lá pra gente ver como é que faz isso aí. Então vamos começar aí, na verdade eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui um arquivozinho source que eu fiz pra gente poder trabalhar, eu tenho aqui também a nossa pasta de download, eu já baixei tudo que era necessário baixar pra fazer essa pendrive. Então vamos lá, primeira parte nós temos que fazer, você pode seguir tudo que você quiser aqui no site deles, só que é em inglês. Primeira coisa que eu vou fazer é a gente baixar, a gente baixar esse MSMG e a nossa imagem. Então vamos lá, pra baixar o MSMG, vou deixar na descrição também, a gente vem aqui e faz o download, versão 1.3 que é a atual, que eu vou usar. E depois, pra baixar a nossa imagem da Microsoft, vou deixar esse link também, a gente vem aqui embaixo, clica em download, e ele vai baixar lá esse Media Creation Tool aqui, inclusive eu já tinha baixado. Quem não sabe usar o Media Creation Tool, além de ser extremamente fácil, simples e intuitivo, eu também tenho um vídeo no canal, também vou deixar na descrição pra vocês, então podem ficar tranquilos, que eu não vou cobrir isso aqui, mas tem um vídeo que ensina a fazer isso. Segunda parte, nós vamos compactar isso aqui, né, então extrair para a pasta tal, vai criar essa pastinha aqui, e bom, aqui dentro nós vamos copiar algumas coisas. Então a primeira delas, vou pegar essa imagem que nós temos aqui, cadê a minha imagem? Windows.iso, tá? Eu dei esse nome pra ela, e vou copiar ela aqui pra dentro, olha isso, vou mover, né? Vou mover ela pra dentro da pasta ISO. A segunda coisa é... e os nossos drivers, né? Como é que faz isso? Vou pegar essa linha de comando aqui, tá? Também tá no site do Chris Titus lá, então, por exemplo, se você vier aqui, aqui, tá aqui a linha de comando pra você copiar se você quiser, mas também vou deixar na descrição como sempre. Botão direito no iniciar, abrir partial como administrador, depois queira abrir, você copia a... opa, aí é cancelo, né? Vamos apagar tudo, que eu copiei duas vezes. É, pra quem não sabe como eu tô copiando assim, botão direito no mouse. Copia, dá um Enter aí, ele vai demorar um pouquinho, no caso do meu, eu já sei que são 75 drivers, então ele vai demorar um pouquinho. E, bom, vamos dar uma esperada aí pra ele começar, pra ele funcionar. Uma coisa importante pra funcionar isso aqui é o seguinte, você criar essa pasta drivers aqui na sua pasta downloads, então, dentro da pasta downloads, cria a pasta drivers desse jeito, com D maiúsculo, bonitinho, até porque, olha só, é o caminho que tá aqui no comando, se você realmente quiser mudar, você já pode mudar esse caminho, tá? Mas, enfim, ele tá assim, eu não quis mudar, era a server espécie que foi mais rápido, então, beleza, terminou aqui, eu posso fechar. E agora eu vou vir aqui e selecionar tudo isso que tá aqui dentro, pra gente copiar aqui, opa, na nossa pasta do Toolkit, drivers, install, Windows 10, X64, X64, e vou copiar aqui pra dentro. Olha só, eu só tô copiando, só tô fazendo, porque a minha imagem é só 64 bits, pra 64, então, se você quiser fazer 32 bits, você tem que arrumar um sistema que tá em 32 bits, aí você tem que extrair os drivers dele, tá? E copiar aqui pra X86. não só pra driver, como pra basicamente tudo que a gente vai fazer quando tiver distinção, por exemplo, updates também vai ter, tá bom? Viram aqui, né? E eu acho que, basicamente, é só do que nós vamos fazer aqui. E a imagem, obviamente, tem que estar já com as duas, com as duas arquiteturas. Copiado, vamos baixar os updates, tá? São esses dois links aqui, beleza? Beleza? Olha só, se você tentar abrir o Chrome com aqueles links, ele chega a abrir, só que é extremamente lento, dá muito pau, dá muito problema, então, abram pelo Edge, ou Firefox, eu não testei, mas o Edge funciona, tá? E nós vamos fazer aqui o seguinte, quando você baixou lá aquela ferramenta da Microsoft, ele vai te falar qual a versão que é, 20H2. Então, nós temos que vir aqui e baixar a 20H2. Atualização cumulativa, e essa aqui é uma outra atualização que agora a página não quer abrir por nada, e, enfim, eu não sei porquê, mas é uma outra atualização também, vocês vão procurar pela versão que vocês querem, pela arquitetura que vocês querem, e só um detalhe, pra quem vai fazer pra 32 bits, que é a X86, toma cuidado, e também pra 64 bits, que vocês vão baixar, por exemplo, a 2H2 pra ARM64, não é ARM64, a nossa arquitetura pra computador hoje ainda é X64, então cuidado, X64, não ARM, beleza? Baixa ela aí, é um arquivinho assim, desse aqui, de antemão, eu vou falar pra vocês, a mais importante, historicamente, é a cumulativa, que é essa KB460, pelo menos no dia de hoje, na minha versão e tudo mais, só que, por algum motivo, ela tá dando problema, ela tá dando pau, ela não tá entrando, ela, o programa, quando você não vai lá na frente, quando começa a trabalhar, ele trava, e fica parado nela, então eu não vou copiar ela, só por questão de, fazer o vídeo pra vocês, pra vocês entenderem como funciona, mas, pode ser só que tá baixando corrompido, algum problema momentâneo, alguma coisa de versão, que quando sair a próxima versão do toolkit, funcione, a próxima atualização, funciona, eu não sei, mas, não tá funcionando, nessa aqui, então, o 20H2, a cumulativa KB460, 382, não tá funcionando, pelo menos na tentativa que eu fiz, então, pra não perder tempo de novo, eu não vou colocar ela, tá, então, o que a gente vai fazer, mesmo assim, supondo que funcione, se o banco você quer testar, e etc e tal, pegar essas atualizações, e vamos copiar elas, pra dentro da pasta toolkit, pra, updates, Windows 10, X64, e copia aqui pra dentro, beleza, teoricamente, tudo que nós precisamos, pra fazer essa imagem, ela já tá pronta, as imagens já pode começar, eu só vou, fazer mais uma coisinha aqui, é o seguinte, primeiro, eu disse pra vocês que, vocês podem, não disse mais bom, que vocês podem pôr driver, mas vocês podem pôr driver, no mundo inteiro, vamos dizer assim, então, esse site aqui, psditools.org, ele tem esse sdifull aqui, que é um utilitário, olha isso, um arquivo, que tá, que tem, uma pancada de driver, pancada mesmo, olha o tamanho do arquivo, são 21 gigas, um pouquinho mais de 21 gigas, e quando descompacta, parece que pula pra 60, então, é muito driver, que a gente instala, usando isso aqui, eu não vou fazer, pro seguinte motivo, não só por baixar, colocar na pendrive, criar imagem, nada disso não, mas pelo seguinte fato, se a gente vier aqui, demoradinha rapidinho, aqui nos drives, que a gente copiou, o que nós temos aqui, são os arquivos, cat, minf, pnf, sys, e algumas vezes, pode ser que tenha, outros arquivos a mais, dll, também vai aparecer, muito por aí, esses exx, aqui eu não sei, nem se tem, porque tá aqui dentro, se precisa deles, né, menos ainda, wmv, não sei nem por que, que apareceu aqui, mas enfim, faz parte daquele driver, específico abrir, então, alguns drivers, são mais diferentes, mais diferentes, que os outros, né, tá vendo, dll, inf, principalmente, dll e inf, são os importantes, o problema é, naquele site, nesse arquivo aqui, vocês vão ter, muito drivers, vão estar separados, por arquitetura, vão estar, separando, selecionando, pegando, arquivo por arquivo, desses aí, jogando dentro, daquela pasta, então, uma coisa extremamente, cansativa e maçante, ainda mais, pelo número, de arquivos, número de drivers, que vai ter dentro, mas se você quer fazer, faça, com vontade, depois tiver, pronta a imagem, manda ela, que eu quero ela, beleza, mas, se quiser, tem essa opção, a segunda opção, eu deixei pra frente, é lógico, não é agora, que tem que fazer, só vou adiantar, pra ficar mais bonitinho, é o seguinte, vou passar, pra parte do alto, ela atende aqui, o que isso quer dizer, ele vai pular, aquelas coisinhas, depois que reinicia, que começa a perguntar, aquele monte de besteira, pra gente, aquele monte de baboseira, que o nosso precisa, correto? Então, a gente tem, essa página aqui, inclusive, tá aqui no, que o status também, quer ver? Opa, acho que eu passei, aqui, o alto, não atende, né, você preenche, como você quer, então, por exemplo, localização sua, você pode pôr, PTBR Brasil, alguma nota, caso você queira, que você não precisa preencher em branco, eu não preenchi esse produto, que aqui, não foi o que eu coloquei, eu não sei nem que produto, que é esse, mas, enfim, aceitar a EULA, não sei o que, então, assim, tudo isso, olha só, por exemplo, a minha imagem é em espanhol, tá, então, eu seleciono a minha espanhol, só de vocês é português, exceção em português, tudo isso, para já pular, aqueles negócios de licença, de EULA, de ativação automática, e coisa e tal, o nome do computador, caso você queira, personalizar isso aqui, o nome da organização, caso você queira colocar, eu acho que não é obrigatório, configurações regionais, seleciona aqui cada uma, para vocês, o Brasil, e tal, o meu seria, no caso, Espanha, por exemplo, então, espanhol, Espanha, Network Location, pode deixar em home, se você não sabe o que é isso, deixa a computar, também deixa aqui, como está, se você não sabe o que é, tem dois iguais, estranho, isso aqui é a proteção do computador, que é a coisa de firewall, etc, esconder o EULA page, sim, desativar o Daylight, Time Set, não, isso aqui é Daylight, isso aqui é horário de verão, tá, Hidewire, setup, ou OBE, eu não sei o que é isso, mas, na dúvida, a gente deixa como está, esses OBE, tudo aqui, eu realmente não sei o que é, tem que olhar o que essa sigla significa, talvez eu saiba o que é, o painel de controle, pode deixar o clássico, ou por categorias, como vocês quiserem, então, para vocês verem, o tamanho dos ícones, blá, 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 partição, eu deixaria isso aqui como não, porque eu preferia que eu fizesse a partição, por mais que seja a única coisa que a gente tenha que fazer, é uma coisa que as vezes, se você tiver, por exemplo, a HD é particionada, ele já vai zerar o HD e pronto, você vai acabar perdendo dados ali, então, eu aconselho deixar isso aqui no não, a não ser que essa imagem você saiba muito bem, que toda vez que você colocar no computador, ela vai apagar, zerar o HD, então, por questão de segurança de dados aqui, para a gente não perder nada, eu deixaria em não, então, eu não vou fazer o wipe aqui, nada, o resto a gente pode deixar como está, eu acho que colocando não, ele não vai fazer nada no HD, e o user account, pode pôr, por exemplo, um usuário aqui como nome, grupo administrador, descrição, tanto faz, não precisa colocar, o password também é opcional, se você deixar em branco, ele não vai ter password, password de espira não, auto login sim, coisas legais, o AC e EC e IP aqui, são configurações no Minus, que a gente acaba sempre fazendo, mas aqui é aquele negócio, de programa de dados, não sei o que, mandar as informações para cima, e o AC aqui, ele tem chato, fica perguntando toda hora, ele quer executar alguma coisa, sabe alguma coisa, né, user account control, inclusive, então, bom, terminado aqui, quando você vai modificando, isso aqui, vai modificando, e você vai no final, e download file, deixa esse arquivo quietinho, por enquanto ali, só para adiantar também, mais alguma coisa, eu venho aqui, procuro esse NBurn, faz o download dele aqui, eu fiz o download da versão 5.2, na 4 bits, que é a versão mais atual, hoje, deixa ele no quietinho, cantinho ali, que esse, esses dois aqui, são para depois, quem mais tiver montado, mais trabalham juntos, e está tudo pronto, então, já temos o que a gente precisa, né, beleza, bom, agora, o que nos resta, é vir aqui, no start CMD, botão direito, executar como administrador, e começar a brincadeira, o A para accept, ele vai dar uma pensadinha aqui, beleza, eu dou um enter, nós temos que, como a gente usou, essa imagem da Microsoft, ela é uma imagem SD, então, vamos no número 1, source, primeiro, nós vamos no número 3, para pegar uma imagem, de um ISO, então, vamos aqui, número 3, a nossa imagem, ISO, lá dentro da pasta, no toolkit, chama Windows, então, nós vamos colocar, o Windows, do jeitinho que está, não precisa pôr o ISO, dou um enter, ele vai achar, ele demora um pouquinho, nessa parte aqui, mas ela não é muito, olha, ele achou a extração completa, dou ok, era uma imagem SD, então, eu vou no source de novo, vou lá na opção 7, para ele extrair o source customizado, de uma imagem SD, ele vai começar a procurar as imagens, nessa hora, é que você escolhe, qual versão do Windows você quer, eu para deixar curto, vou pôr só o número 6, beleza, vocês podem colocar todas, se quiserem, ou selecionar, quais vocês querem, para colocar todas, é o número A, all, e eu vou pôr só as 6, porque, você vai ficar mais curto, mais rápido, tá, essa parte demora, assim, um tanto bom, então, agora, eu vou deixar o que terminar aqui, e já voltamos daqui a pouquinho, quando acabar essa parte, mas ela realmente demora, ela realmente demorada, mas ela não fica travadinha não, ela vai, pouco a pouco, beleza, então voltamos daqui a pouco. Bom, chegou aqui no 100%, é, está finalizando tudo aqui, né, para a gente poder continuar, ah, então, como eu disse, a gente fez aqui, então, a exportação agora com o SD, e agora, a gente tem que ir, só selecionar, qual é o source que nós queremos, essa parte source, também demora um pouquinho, que ele vai montar um monte de coisa, vai montar, ali, por exemplo, as imagens, né, então, em, em, e agora ele vai achar a imagem, bom, só temos, só temos uma versão, então, eu vou selecionar a minha, imagina que vai ser igual, antes, se tiver várias, vai pedir para mostrar várias, ah, e agora, eu pergunto, o que você vai montar, quer montar o Windows do Boot Setup? Sim, quer montar também o Recovery? Sim, ah, e pronto, e daí, espera mais um pouquinho, ele vai agora, ficar nesse negócio de montar, montar esse monte de coisa aí, não é tão demorado, essa parte é bem mais rápida, tá, e, agora, quando acabar, a gente já pode começar a, integrar as coisas que nós queremos, aqui nessa imagem, tá, é, é rápido, mas é, são um monte, são vários processos, é um monte de processos, então, vamos esperar um pouquinho, e terminar aqui, para a gente poder, já, começar a integrar isso tudo aí, e fechar a imagem, bom, mais uma vez, acabou essa etapa, né, vamos dar um enter aqui, opa, eu estou com, selecionado a outra janela, vamos dar um enter aqui, deixa eu só salvar isso aqui, para ver se não tem nenhum erro, e agora, nós podemos integrar, né, então, por exemplo, vamos integrar aqui, o número 2, a primeira coisa, nós vamos integrar, são os drivers, número 2, de novo, e mais uma vez, o número 2, nós vamos integrar, integrar os drivers, na instalação, tá, é, porque, dizem, que, dá menos problemas, menos erros, quando você integra, na instalação, do que, nas outras opções ali, então, vamos deixar assim mesmo, que a gente não quer problema, nem erro, né, é, engraçado, que agora, ele está demorando um pouquinho, mas, bom, deixa eu só verificar, os drivers, já está, 1, 2, 10, 64, B, estão aqui sim, ótimo, é, são 75, ele é até um pouco mais rápido, do que fazer a extração, dessa vez, o meu foi rápido, eu já tinha feito uma vez, eu acho que isso pode ter influenciado, que a primeira vez demorou um pouquinho, mas, aqui também, não demora muito não, tá, pelo menos, no meu caso, bom, terminou, vou dar um entra mais uma vez, é, vou dar um x para ir para trás, agora, eu quero, a, número 4, entregar os updates, aqui foi onde eu tive problema, da última vez, tá, vou dar um y para aceitar, e número 1, para o Windows Updates, tá, foi onde eu tive uma última vez, porque ele integrou o primeiro, e quando chegou no segundo, ele não integrou, e por curiosidade, eu fui lá no Linux, dê uma olhada, é, esse KB, quase 60, que estava dando problema, como eu disse para vocês, ele estava com as permissões, tudo esquisito, estava só interrogação, estava bem estranho um arquivo, eu, acho que é só algum tipo de, sei lá, está com algum problema, esse arquivo específico, por isso não funcionou, então, por isso eu tirei na minha, no meu exemplo para vocês, tá, ó, já terminou aí, é bem rápido, né, agora, é, vamos ver que tem aqui, em Windows Features, né, por exemplo, nós podemos instalar algumas coisas aqui, então, o que que eu aconselharia vocês a instalar, e o que que eu vou postar, como exemplo para vocês, eu vou pôr o A, que é o Framework 3.5, eu colocaria o Framework 5, colocaria o Edge, é, o Chronomium Browser, porque, se a versão é antiga aqui, você já tem pelo menos o Edge para usar, colocaria aqui o cavador do Windows 32, então, até agora, o A, B, C, D, é, se você precisa de Braille, ou Data Publication, enfim, é, se você vai jogar o Geo Media Feature Pack, se você vai usar PowerShell, também tem até o PowerShell, o J, eu colocaria, que é o Open SSH, cliente e servidor, servidor não entendo, mas o cliente sim é interessante, você vai conectar em algum Linux, né, ah, basicamente isso, eu acho que, não sei, esse Windows, é Microsoft Games também, Microsoft Sidebar, ou o Q, o Q também é uma coisa que é muito utilizada, vou pôr só o A aqui então, porque, só para mostrar um exemplo para vocês, o Q também usa muito, tem muito problema que você instala, que vai instalar, que evita, eu já deixo instalado, é um progresso, que você pode pôr o que você quiser aqui, para poder deixar a imagem mais completa, quer dizer, se você, por exemplo, você acabou de instalar a imagem, vai começar a postar os seus programas, um programa que é o Net Framework 3.5, já está instalado, então você já ganha tempo, você poupa tempo na hora da instalação, já que ele já está aqui, e com muita frequência, formatando o computador, eu esbarro nesse problema, de ter que parar, para baixar o framework, ou, às vezes o programa já vem com ele, faz para você, então você tem que esperar um pouco a mais, demora a mais, então, agiliza a nossa vida, tudo isso que eu falei para vocês, né? Terminou ali, eu não vou pôr outros, que é só um exemplo para vocês, vou voltar aqui, vocês podem ver o número 5, ver o que tem aqui, eu nem sei o que realmente tem aqui, de custom, mas, bom, fontes customizadas, blá, 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 skin de não sei o que das contas do negócio, se vocês quiserem dar uma olhadinha e ver aqui, tá? É, vocês podem remover, então, vocês podem remover componentes do Windows, eu não vou mostrar como é que faz isso nesse vídeo, eu vou fazer um outro vídeo separado, só para fazer a imagem mais minimalista possível, então, aí você poderia remover alguma coisa ou outra, se não, também esse vídeo fica muito grande, né? É, remover algum app do Windows que você não vai usar, enfim, esse tipo de coisa, tá bom? Customizar, não acho que tenha muita coisa importante não aqui não, vamos ver esse número 8, para aplicar tweaks, você pode já deixar alguma configuração pré-determinada, por exemplo, isso está bem interessante, porque quando você trabalha em empresa, desativar o Windows Defender, desativar o upgrade automático, forçar o programa do Atnert, enfim, é bem interessante, desativar o Cortana, o Cortana eu vou fazer isso só de raiva, porque, não precisa que eu tenha mais de comentar não, né? Mas, enfim, desativar algumas coisas, né? Fazer alguns tweaks, etc, e tal, então, eu vou voltar mais uma vez, aqui tem mais algumas outras coisas, para quem precisa vai achar sentido nisso, eu realmente não sei, agora, nós podemos fazer um apply, para aplicar tudo isso, e um target, engraçado, agora que eu dei o target aqui, que ele fez essa pergunta e sentiu que não falou nada, o apply mudou um pouquinho, então, ou foi porque eu já fiz o apply uma vez, eu vou ao número 2, que eu quero aplicar e salvar as mudanças para a imagem, né? E você quer fazer o cleanup do, do folder da imagem? Não, não quero fazer não, pode deixar lá, você pode fazer, mas, acho que não, eu acho que eu tenho espaços para fazer isso, não tenho? 7 gigas? Devo ter, deve dar. E bom, ele está salvando a imagem, está desmontando as imagens, para poder, basicamente, poder fechar, porque, tem que estar montado, se você tentar excluir a pasta, ele não vai deixar, né? E agora, vamos esperar mais um pouquinho, terminar isso aqui, para a gente poder fazer o autonatend, e zerar. E, lembrando, se você não sabe usar a ferramenta que eu fiz, a imagem do Windows, vou deixar na descrição, e se vocês querem saber como é que faz, para remover algumas coisas, e fazer a imagem mais minimalista, também, vou deixar, bom, quando eu fizer o vídeo, eu venho aqui, por na descrição desse, para vocês verem também, e, fazer uma imagem, bem personalizada do Windows, para quem trabalha com isso, é ótimo, e para você, em casa, pode fazer uma para você mesmo, no seu próprio computador, para facilitar a sua vida na formatação, correto? Bom, acabou aqui, gerou a imagem, vamos dar um enter, para continuar, e agora, nós vamos no 6, e nós vamos fazer, um make DVD ISO image, número 1 aqui, para poder pegar essa imagem nossa, e salvar no arquivo ISO, número 1, então, número 1, ele vai perguntar, um nome que a gente quer dar, eu vou pôr só aqui, dar o IN10, só, tá, vou dar um enter, o IN10 também, não entendi, volume, volume, label, e ISO file name, bom, o ISO file name, vai ser o nome do ISO, agora esse volume label, bom, não sei, deve ser o label da parte, sei lá, e agora, essa parte, eu creio que, que não demoraria muito, ele só está, vamos dizer, compactando, fechando, colocando aquele formato, fazendo algumas coisinhas, e eu creio que não, vamos ver se vai acabar agora, finalzinho, deu uma engasgadinha ali, mas parece que está indo rápido ainda, pronto, acabou, vamos dar um enter aqui, vamos dar uma verificada aqui em ISO, então, nós temos agora o IN10, que foi o que nós acabamos de criar, correto, vamos voltar para cá então, e vamos dar um X aqui, vamos ver o que tem no Tools primeiro, acho que nada né, back, vamos dar um X para sair, porque na hora que a gente dá o X para sair, ele vai limpar algumas coisas que ele fez, desmontar algumas coisas, etc e tal, então saiu, acabou, acabou, é basicamente acabou, o que nós queremos integrar, ou se no caso você remover algo, ou modificar algo da imagem, está feito, agora só faltou o Auto Anatend né, então bom, como eu disse, nós baixamos aqui, aquele programinha, programinha que sumiu, programinha, cadê a outra pasta, com programinha, programinha sumiu, vamos ver se eu tenho aqui, esse programinha aqui, o nburn, ele vai permitir que a gente possa editar, essa imagem ISO, ou seja, basicamente o que nós queremos fazer, eu concordo, instalar, pronto, o que nós queremos fazer, é pegar esse Auto Anatend aqui, XML, e colocar para dentro do, da imagem ISO, beleza, não quero, inclinar o Auto Anatend não, mas eu quero executar o nburner, após a instalação, não quero que abra, essa procura aqui também não, bom, enfim, o nburner é esse bichinho, a gente vai mostrar para vocês, quando a gente mostrar o Auto Anatend, então, aqui em Edit Image File, vamos vir aqui, vamos selecionar então, a imagem que nós queremos aqui, no nosso caso, é a Downloads, opa, Drivers não, Toolkit, ISO, e Win 10, tá, essa que nós queremos editar, o que nós queremos fazer aqui, vamos vir aqui mudar, só colocar, DVDDL, só para ficar, não ficar vermelho, ficar maior, vamos pôr esse Auto Anatend aqui no meio, ah, não tem como botar, então adicionar, um arquivo, vamos dar umas subidinhas aqui, Auto Anatend XML, na verdade, quando vocês fazem esse Auto Anatend, ele vai gerar assim, tá, só que eu acho que é o contrário, ele gera um Auto Anatend, e um F, ou F Auto Anatend, eu modifiquei, porque tem muito tempo que eu fiz, eu vou, tentar deixar como ele era, só para vocês entenderem, então fica assim, F, opa, F, e esse aqui, desse jeito, se não me engano, é assim que fica, tá, então vamos até fazer diferente, vamos, colocar o que era, e deixar assim, vou adicionar de novo, vamos adicionar aqui então, esses dois, que é boquinha aqui, sim, eu quero substituir, nós avançamos aqui, e agora nós podemos escolher a imagem que nós vamos gravar, eu só vou tirar, tirar daqui a dessa partição, porque já não deve ter muito mais espaço ali, e vou colocar em outro lugar, só para poder salvar, eu vi o carinho que fez esse vídeo lá, o Chris Taitas, ele simplesmente, reescreveu, sobrescreveu, o próprio arquivo, a própria ISO, e não deu erro, tá, então vamos salvar, criar agora, e ele já vai fazer, ele reescreveu, e não deu erro, não deu problema, eu só não vou arriscar, para poder terminar o vídeo bonitinho, sem nenhum erro, mas, eu também não tenho muito espaço aqui, eu tenho o que, 4.2 gigas, essa imagem, pelo menos, não vai mudar muito de tamanho, ela tem 6.1 gigas, já que a gente colocou um monte de coisa dentro dela, e terminando aqui, na verdade, a única, a última coisa que eu quero testar, para ver, é só montar essa imagem aqui, no sistema, para ver se ela vai, está tudo certinho, até aquela cara de, de Windows 10, de pendrive de Windows, de imagem de Windows, né, para poder ver se está tudo certinho, correto? É, por aí a gente acaba o vídeo, então, se você não quer ver verificar, obrigado pela presença aí, mas, quem quer ver a verificação, e ver a gente montar ela aí, só para poder, ter o desencargo de construção, consciência de que vai funcionar, ou caso de vocês, de algum erro, algum problema, vocês verem mais ou menos, o que deveria ser, correto? Então, acabou, vamos, é só que o que existe, beleza, e aqui, eu venho aqui, montar, e aí está, beleza? Como eu disse, eu coloquei esses dois UFs aqui, eu não lembro, como é que eles vieram o nome, eu não lembro, qual é a diferença deles, eu sei que um é para BIOS, um para UF, hoje, na hora de editar, eu troquei os nomes, igual estava, um com BIOS, coloquei como estava antes, eu não lembro o que eu fiz, então, de vocês, o fato é, quando vocês vierem aqui, e fizerem de vocês, vocês vão ver que arquivos que vão sair, que vão ser gerados, que esse bichinho vai cuspir para vocês, e vocês põem esse arquivo do Autonatend, XML, ali dentro, então, não confio muito na minha nomenclatura, confio no que vocês, no que o site vai cuspir para vocês aí, beleza? A única parte que ficou meio assim, mas é porque, tem muito tempo que eu fiz esse negócio, que eu estou preparando o vídeo para vocês, e só hoje eu fui ter, tempo e paciência para fazer, e vontade de botar o Windows. Bom, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês consigam, fazer isso tudo certinho, para poder ajudar, aí, o dia a dia, o trabalho, a vida de vocês, e até a próxima.